Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Larissa e essa é a nossa sétima aula do curso de classe de palavras. Ela está dividida em duas partes, a primeira sobre preposição e a segunda sobre conjunção. Bom, vamos começar então com a preposição. O que é preposição? Preposições são palavras invariáveis que conectam termos de sintagmas, estabelecendo entre eles uma relação de dependência. Bom, a classificação das preposições. As preposições da nossa língua podem ser essenciais ou acidentais. São denominadas essenciais aquelas palavras que funcionam exclusivamente como preposições. São denominadas acidentais as palavras que, embora pertencendo a outras classes, por vezes funcionam como preposições em certos enunciados da língua. As preposições essenciais são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, ou per, sem, sobre, sobre, atrás. Além de funcionarem como elementos que estabelecem conexões entre termos das orações, as preposições traduzem noções fundamentais para a compreensão dos enunciados. Bom, e as preposições que funcionam como acidentais são a, fora, como, conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, salvo, segundo, senão, tirante e visto. Bom, essas palavras, elas podem funcionar. Não significa que elas são preposições sempre. Por isso, nome acidentais. Vamos dar alguns exemplos de preposições essenciais. Ah, há um exemplo na frase. Fomos a São Paulo. A São Paulo é um lugar. Até. Por que não vamos até a praia? O até traz um sentido de lugar. Com. Gosto de sair com minha tia. O com traz o sentido de em companhia de alguém. A gente poderia trocar por gosto de sair na companhia da minha tia. D. O apartamento de João foi vendido. O D traz um sentido de posse, porque é de João. Em. Passamos as férias em Nova York. Em é o lugar. Para. Leia para não enferrujar. O para traz o sentido de finalidade. Por. Passamos por lugares maravilhosos nas planícies da Itália. Por também traz o sentido de lugar. Sobre. Aquele seu amigo é capaz de opinar sobre questões complexíssimas. Sobre é um assunto. E alguns exemplos de preposições acidentais. Os assaltantes, segundo o relato da testemunha, atiraram primeiro. Todos os candidatos, exceto o da situação, compareceram ao debate. Eliana apresentou-se como representante das mulheres. Os convidados só poderão entrar mediante a apresentação do convite. Bom, locuções prepositivas. São duas ou mais palavras que funcionam solidariamente com o sentido de preposições. Sempre há uma locução prepositiva. Sempre que há uma locução prepositiva, a segunda palavra do conjunto é uma preposição pertencente à classe das preposições essenciais. Funcionam como locuções prepositivas conjuntos de palavras como Acerca de, apesar de, a respeito de, de acordo com, graças a, para com, por causa de, abaixo de, por baixo de, embaixo de, mediante de, diante de, além de, antes de, acima de, em cima de, por cima de, ao lado de, dentro de, em frente de, em frente a, a par de, em lugar de, em vez de, em redor de, perto de, por trás de, junto a, junto de, e por entre. Bom, agora a segunda parte da nossa aula sobre conjunção. Conjunções são palavras invariáveis que conectam orações, estabelecendo entre elas uma relação de subordinação, que é a dependência, ou de simples coordenação. A classificação das conjunções. A primeira grande classificação das conjunções são em duas subclasses, as das conjunções coordenativas e as das conjunções subordinativas. Baseia-se em um critério formal, pois são consideradas de ordem sintática, que fundamentam tal classificação. Assim, são consideradas coordenativas as conjunções que simplesmente coordenam orações, sem que entre elas se estabeleça uma relação de dependência. Bom, as conjunções coordenativas. São as conjunções que simplesmente coordenam orações, sem que entre elas se estabeleça uma relação de dependência. E as coordenações subordinativas, são as conjunções que ligam duas orações, sendo uma delas dependente da outra. A oração dependente, introduzida pelas conjunções subordinativas, recebe o nome de oração subordinada. As conjunções coordenativas, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As aditivas exprimem uma relação de soma e de adição. Por exemplo, As adversativas exprimem uma relação de contraste, de oposição. Por exemplo, Na frase, o exemplo, Adoro o que bicru, mas sei que me faz mal. Ou, Carlos foi à aula, entretanto, não levou os livros pedidos. As alternativas. Exprime uma relação de alternância, de exclusão. Ora, quer, seja ou nem. Na frase, o exemplo, Eduardo, ora está comendo pipoca, ora está fazendo pipocas. E Mônica, nem faz, nem come pipocas. Vocês perceberam que esse hora é diferente do hora de horário, com relógio, que o hora de horário é com H e esse hora sem H. As conclusivas. Exprime uma relação de conclusão. Podem ser logo, pois, que é, posso postar o verbo, o pois. Ou então, portanto, por conseguinte, por isso e assim. Nas frases, o exemplo. O candidato fez uma bela campanha, portanto, deverá se eleger. Ou então, Mônica trouxe os presentes, Eduardo ficou feliz. Pois. Explicativo. Exprime uma relação de explicação. Por exemplo, pois, que é anteposto ao verbo, que, porque, por quanto. E nas frases, o exemplo, Eduardo deverá ter paciência, pois Mônica só vai trazer as pipocas que ele encomendou depois das oito horas. Ou então, fique aqui no fim de semana, que faremos um programa legal. Já as conjunções subordinativas, elas podem ser integrantes, casuais, concessivas, condicionais, conformativas. E no próximo slide, nós teremos as outras, que são conformativas, comparativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Bom, as integrantes, elas integram a oração principal às orações subordinadas, que funcionam como algum de seus tempos. Podem ser que e se. Por exemplo, Cláudia pediu que trouxéssemos bebidas para a festa em sua casa. As casuais, elas exprimam uma relação de causa. Por que, pois, por quanto e como que traz um sentido de por que, pois que, visto que e que. No exemplo, o menino quebrou o braço, por que caiu da bicicleta. As concessivas, exprimem uma relação de concessão. Por exemplo, são elas embora, com quanto, ainda que, bem que, por mais que, por menos que, apesar de, apesar de que e nem que. Por exemplo, Eduardo continua comendo muitas pipocas, embora saiba que poderá engordar. As condicionais, exprimam uma relação de condição. Se, caso, portanto que, salvo se, sem que, que é no sentido de senão, desde que, a menos que e a não ser que. Por exemplo, a não ser que, falemos com ele agora, Paulo irá ao encontro, para o encontro, antes da hora marcada. As conformativas, exprimem uma relação de conformidade. Podem ser conforme, consoante, segundo e como. No exemplo, Eduardo passou a comer menos pipocas, conforme havia prometido. Bom, aqui o restante. As tem as comparativas, as consecutivas, finais, proporcionais e temporais. As comparativas exprimem uma relação de comparação. Podem ser que, mais, menos, maior, menor, melhor, pior, do que, tal, qual, tanto, quanto, como, assim, como, bem, como, como, se, e que nem. Por exemplo, Carlos sempre agiu como se não tivesse a menor intenção de mudar seus péssimos hábitos alimentares. As consecutivas. Exprimem uma relação de consequência. Podem ser tal, tanto, tão, tamanho, que, de forma que, de forma que, de maneira que, de modo que e de sorte que. A chuva foi tanta, que nem, que os jogadores adiaram a partida. As finais. Trazem uma relação de finalidade. Podem ser para que, afim de que e por que, que é um sentido de para que. No exemplo. Os atletas treinam pela manhã para que possam reproduzir as condições da competição. As proporcionais. Elas exprimem uma relação de proporcionalidade. Podem ser a medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais, desculpa, mais, menos, quanto menos, mais ou menos. E um exemplo é a proporção que Paulo foi parando de fumar e sentiu-se bem mais disposto. E as temporais. Exprimem uma relação de tempo. Podem ser quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal que, que significa desde que. E, no exemplo, a frase, a autoestima de Paulo aumentou muito quando ele conseguiu manter a promessa de parar de fumar. Vocês repararam que o nome das, das conjunções é o próprio sentido, né? Quando é comparativa, traz sentido de comparação. Quando é consecutiva, traz um sentido de consequência. E as locuções conjuntivas é quando ocorrem duas ou mais palavras que funcionam solidariamente com o sentido de conjunções. Por exemplo, já que, visto que, desde que, uma vez que, ainda que, por mais que, e a proporção que e a medida que. É, as conjunções, as locuções conjuntivas são classificadas obedecendo-se os mesmos critérios de classificação das conjunções. Bom, gente, essa era a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos falar sobre preposição... Não. Está errado aí no slide. É sobre interjeição e adverbo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, reassistam a aula. Aproveitem, como eu já tenho falado em todas as aulas, que os slides estão meio esquematizados. Anotem, copiem bastante, porque isso é muito importante para todo mundo ter anotadinho, para você ler e reler sempre que necessário para ir bem no Enem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. E tchau!